Vamos lá, hein, Alan? Você já sabe como é que é o esquema, né? Meu Deus do céu. Pô, meu Deus do céu. Churra. Tá rindo já, caralho. Galera já até rindo aqui da gente já, mano. Eu vou começar falando com o bichão. Eu vou te dar essa colherzinha de chá porque você sofreu muito ontem. Tá. Eu vou pegar a câmera, o negócio de falar com o bicho e a lanterna. Tá. Aí pega o EMF, o caderno e o negócio de... e o quê? O termômetro? Vai com a lanterna, né? Isso. O nome do fantasma é Charles Taylor. Então, ó, já vou com o EMF aqui, ó. Tá, merda, meu irmão. Deixa eu trocar pro negócio de falar aqui de uma vez. Seja que Deus quiser, meu irmão. Seja que Deus quiser. Cinco minutinhos. Cinco minutos, Caio. Vamos lá, meu irmão. Vai começar a contar quando abrir a porta. Pera, pera, pera. Volta, volta. O Alan já tá com medo, mano. O trem mal começou, velho. Deixa eu respirar, vai. Um, dois, três, vai. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, Alan. Vamos pros quartos primeiro. Depois a gente vai pra sala e pra cozinha. Onde você quiser. O bagulho já tá até ligado aqui. Vamos lá. Beleza. Ah, tem um direito. Não, cacete, mas já? Pera aí. Como assim, velho? Para. Deu sério. Deu três. Charles Taylor. Que pariu. Onde você está? Ó, aqui tá um. Aqui tá um. Vamos lá no quarto lá. Caralho, já deu cinco. Vamos aqui no quarto aqui, ó. Charles Taylor. Caralho, deu cinco aqui. Aqui, aqui, onde eu tô? Charles Taylor. Abre essa porta aqui. Aqui, mano? Será que é aqui no banheiro? Charles Taylor. Caralho, tá dando cinco aqui, velho. Demais, demais. Onde você está? Deixa eu trocar a evidência aqui. Pera aí. Nossa, mano. Pera aí. Deixa eu colocar a câmera aqui então. Pera aí. Deixa eu colocar uma câmera. No banheiro. Iu, cadê a lanterna dessa porra? Deixa eu ver a temperatura aqui. Aqui, ó, ó. Tá 15? Pera aí, deixa eu ver. É, pera aí. 14, 11. Ó, aqui tá... Aqui deu 11. Nossa, sua idade. Ai, ele é velho. Ele é velho, Alanis. Sai daqui, mano. Cadê você? Eu tô preso aqui. Eu saí da casa já, mano. Sai daqui. Que pariu. Jesus Cristo, mano. Ele falou, old. Fui, eu deixei o caderno aqui. Vou jogar ele aqui na porta, mano. Vai lá no banheiro, fi. Pera aí. Tem cinco minutos ainda. Tem cinco minutos ainda. Calma. Você não tá com a lanterna no V, não? Não, faz o seguinte, mano. Enquanto você caga, você escreve nesse bagulho aqui, ó. Bota em cima do vaso. Bota em cima do vaso. Pera aí, tá. Ilumina o vaso. Enquanto você caga, você escreve aí. Falei mesmo? Beleza. Vambora, vambora, fi. Vamos sair daqui. Aqui, velho. Aqui, velho. Pega a lanterninha roxa aí, Alanis. Bom, ele já falou. Eu não preciso mais do esquema aqui. Ainda temos dois minutos, cara. Cara, o bicho jogou uma foto aqui no chão, Alanis. O bicho jogou uma foto aqui no chão, mano. Mira aqui no armário, Alanis, também. Nessas portas aqui, ó. Ai, caralho. Meu ouvido, velho. Não, 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 não. Ele deu uma respirada no meu ouvido, velho. Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. Que que é isso? Pô, eu não tô achando impressão digital, mano. Eu acho que eu vou pegar o termômetro de volta. Cara, ele escreveu no caderno? Não, ele não escreveu no caderno. Sete. Sete. Temperatura baixa, Caio. Corre. Temperatura baixa. Então, vambora, vambora. Meu Deus do céu, mano. MF 5, Spirit Box, temperatura baixa. Não bate nenhum, cara. Você tá de sacanagem que não tem, mano. É. E agora, fodeu. Nós achamos MF e achamos Spirit Box. Nós temos duas opções. Tem Jim e Oni. Jim e Oni. Teve esse... Meu Deus do céu. Alanis tá tirando foto já do bicho, mano. Ah, mano, eu tô querendo ver. Tá tudo escuro ali, caralho. Ai, meu irmão. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Meu irmão. Ele não escreveu no caderno, meu irmão. Pera aí, cadê o caderno, filho da puta? Nossa, o caderno tá bugado. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, fechou a porta, velho. Alanis, seu povo. Abre a porta, minha porta. Abre a porta. Abre a porta. Ah, tem que fechou aqui dentro. Puta que pariu. Nossa, meu Deus do céu. Vem, Alanis, socorro. Socorro, meu irmão. Socorro, meu irmão. Deixa eu jogar o caderno aqui pra ver se ele escreve, mano. Escreve, hein, mano. Tá aí ainda? Eu tô tentando jogar o caderno, velho. Sabe qual é o problema? Eu devia ter pegado a câmera e colocado. Opa, passou o orb. Passou o orb. Acabei de ver. Passou o orb. Passou o orb? Passou. Passou. Puta, que pariu que o céu salvou. Orb. É um dino. É um dino. Acabei de ver, mano. Passou bem rapidinho no banheiro, mas passou aqui no cantinho aqui em cima. Ai, meu Deus. Vambora. Tá porra desse motor? Jesus. Cara, eu também tô tremendo, mano. Eu não consegui. Bem-vindo, eu preparo alguns trabalhos pra você. Puta merda, que susto, cara. Ai, eu era um dino, acertamos. É, então. Pois é, não deu tempo de eu mudar aqui aí. Pra mim, não rolou. Você tinha que mudar também? É. Putz, Alanis. Foi mal, mano. Não, não. De boa, de boa, de boa. Susan Thomas. Tira a foto do WhatsApp. Mateu o p... Alanis, agora você fala com ele. Eu já falei na última. Eu vou pegar a câmera e o AMF aqui. Vamos começar aqui pelos quartos, novamente, que tá perto. Vamos lá. Deixa eu colocar o meu negócio aqui. Vai. Vamos lá. Vamos começar aqui no quarto. Qual que era o nome dele, Kai? Susan Thomas, é isso? Pergunta onde você está, então, se vocês não lembrarem. Susan Thomas, eu acho. Qual a sua idade? Susan Thomas. Susan? Susan? Tô segurando o V, né? Tô. Susan? Nada aqui no quarto, Kai. Mano, eu já rodei esse banheiro, o quarto do bebê, nada, mano. Não tem nada com o AMF aqui. Acho que tem que falar o nome inteiro, mano. Onde você está? Mano, a sala de estátua com a luz acesa, velho. Onde você está? 16, 15, 14, 11, 13... Ai, que isso, velho? Puta puta! Que que é isso? O telefone, velho? 10 graus. Começou, começou. Começou o AMF. Dois pauzinhos. 10 graus. 15, 14, 15, 16... Na garagem não tá. Meu irmão... Ó, ó, na garagem aqui, mano. Três pauzinhos. Susan Thomas. Olha o telefone de novo, ó. Qual a sua idade? Tá difícil distinguir aonde ela tá, porque toca o telefone. Pode ser que tá na cozinha, mano. Qual a sua idade? Aqui já tá não detectado, Kai. Acho que ela tá por aqui. Qual a sua idade? Não detectado. Mano, ela tá... Parece que ela tá nessa salinha aqui, mano. Ó, os lugares que deu mais sinal foi nessa dispensazinha aqui, ó. Ó, de novo, ó. Ó, na dispensa, ó. 5 graus, 5 graus, 5 graus. Ela tá por aqui, 5 graus. Tá na dispensa mesmo, né? Vem, vem pro caminhão, vem pro caminhão. Não acredito que eu não liguei a câmera, velho. Pô, na câmera tá ligada, velho. Susan Thomas. Qual a sua idade? Childe, caralho. Childe, eu escutei, eu escutei. Vem pro caminhão, vem pro caminhão, rápido. 5 graus. Pode ser um Wraith, um Mare e um demônio. Oh, meu Deus do céu. Nossa, olha. Nossa, olha. Nossa, olha. Você entrou dentro de mim aqui, mano. Eu assustei, você apareceu do nada. Vou fantasminha, camarada. Fantasminha, camarada. Não seja mal. Tô tentando ver impressão digital. Impressão digital. Impressão digital. Vim, vambora, 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 vambora. Acabei de ver na porta. Impressão digital. Coloca aí a lâmina no seu caderno. Bateu 5 graus na temperatura. Se não deu embaixo, vai, eu vou te contar. Ai, graças a Deus, gente. Se a luz começar a piscar, se esconde, porque é um monstro caçando, sério. 5 graus não é certeza, só pra avisar. Ah, mas é o que a gente tinha, Ivy. É, foi dentro da dispensa. Nossa, era um poltergeist, Alanios. Vamos lá, vamos lá, velho. Ué, é a mesma casa. Não, não é a mesma casa, não. É uma casa diferente, mano. Essa casa a gente não vê. Se é pra impedir de caçar com o crucifixo, deve ser com a Banshee. Meu irmão, olha o tamanho dessa casa, Alanios. Meu irmãozinho. Fica com a sua lanterna aí no esquema, Alanios. Vamos lá, piseja o que tu quiser. Onde você está? Onde você está? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Onde você está? Quantos anos você tem? Eu não tô falando o nome, porque eu esqueci o nome. Onde você está? Onde você está? Ele está aqui, mano. Ele está aqui, ó. Ele está aqui dentro, ó. Está aqui dentro, ó. Aí, ó. Ele está aí. Ele falou, rir. Tá, eu não tô falando o fenômeno paranormal aqui. Mas eu vou pôr a câmera aqui na máquina de lavar, mano. Eu vou colocar o caderno aqui também. Que susto, velho. Deixa eu só ver aqui. Quantos anos você tem? Ele é adulto. Beleza. Pronto, vamos voltar lá. Você ligou a câmera, né, Alanios? Eu acho que eu liguei. Caralho, que susto, mano. Bom, eu vou levar o incenso para fazer uma limpeza lá naquele lugar. Alanios, a câmera acho que não ligou não, viu, mano? Não, vamos lá. Eu vou com o incenso e você liga ela para mim. Meu Deus do céu, meu irmão. Temperatura está 7.5 graus aqui dentro. Deixa eu colocar isso aqui e pegar a câmera. Você não ligou a câmera, Alanios? Ai, caralho. Agora está ligada, né? Agora está. Aí, ó. Agora ligamos a câmera. Agora está ligada. Mano, próximo passo, digitais. Porque eu não estou vendo o orb, não. Opa, passou o orb. Passou o orb aqui bem devagarinho, mas passou. Passou. Bem rapidinho, quer dizer. Spirit Box, orb. As possibilidades são Poltergeist, Jin e Mari. Como é que eu senti incenso, gente? Opa, digitais, digitais. Não precisa mais. Não precisa mais. Então esquece, então esquece. Então vamos lá. Pressões digitais. É um Poltergeist. O caderno mexeu, velho? Você viu o caderno mexendo? Você viu o orb? O orb passou de novo. De novo. Beleza, não já era. Bem-vindo, tem alguns trabalhos prontos para você. Aí, ó, Poltergeist, caralho. Ganhamos só 10 boletas? Só 10 boletinhas? Que pobreza, mano. Pois é, é porque... Tem que ter levado o incenso lá, mas eu não consegui acender a porra do incenso, caralho. Na próxima vez eu vou dar uma olhada. Aland, você que escolhe o contrato agora. Pessoa uma entrada de casar com o Crucifixo. Detectar um quarto abaixo de 10 graus. Dorothy Moore, Aland. Aland, aquele esquema, hein? Vamos nos quartos primeiro, que está mais fácil. Sim, tem que achar um quarto com menos de 10 graus, então está valendo. É, vamos nesse quarto no fundo aqui primeiro. Isso aqui está quente. Mano, tem um treco no chão nesse quarto aqui, velho. É, isso aqui eu acho que não vai ter nada porque está quente. Vamos lá. Dorothy Moore. Dorothy Moore. Você é parente do Roger Moore? Dorothy Moore? Sua idade? Qual a sua idade? Qual a sua idade? Vem aqui dentro desse quarto aqui, velho. Fala para mim. Qual a sua idade, jovem? Qual a sua idade? Vamos lá no porão, filho. É o jeito. Aqui tem coragem. Nada. Dorothy Moore. Dorothy Moore. Você já subiu, já? Já, eu estou rodando a casa toda aqui, filho. Vem aqui, cadê você? Eu não estou achando a escada. Onde você está, está? Nós estamos fodidos, mano. É, fodeu muito. Espera aí, vamos trocar os equipamentos. Você põe as câmeras em algum lugar? Não, porque também nem dá. Eu não conseguiria ter que estar em lugar nenhum. Eu vou pegar o termômetro. O termômetro, não. O MV lá. Cara, tem um bagulho que eu sei que dá para fazer, mano. Ah, cara. Volta, volta. Jesus Cristo. Que da puta. Eu vi ela ali, mano. Parece que veio lá daquele quarto lá do fundo, velho. Que susto, meu irmão. Eu só vi a mãozinha dela, velho. Temperatura, Alanios. Fumaça, fumaça. Aí, olha. Ela apareceu lá de novo, na frente lá. Era para ter batido foto. Com que sanidade, Marcos Run, que eu vou bater foto. Abre a porta ali. Eu vou ficar de olho. Sei lá, velho. Eu tiro uma foto dela daqui da porta. Crucifixo impede ela de aparecer. A gente tem que usar crucifixo? Capturar uma foto de água suja e impeça o fantasma de caçar com o crucifixo. Exatamente aí, ó. Alanios, estou com o crucifixo, mano. Agora eu estou me sentindo poderoso. Apareceu o caralho. Alanios, atira. Tira a foto, atira. Que isso, m****. Agora abre a porta. Sai. Sai. Vai lá na van lá e fica vendo. Mano, essa porta, velho. Não vou, não. Eu vou jogar esse caderno lá, mano. Para ver se ela escreve. Olha aí, ó. Temperatura, mano. Temperatura é uma das coisas, mano. Tá. Tá dando... Ai, ela apareceu o Alanios. Socorro, socorro. Socorro, Alanios. A hora que eu fui entrar, ela fechou a porta, mano. Pita puta, apareceu no corredor, velho. Socorro, meu irmão. Agora vem. Agora eu estou com coragem. Agora eu estou com coragem. Eu estou com o crucifixo na mão, mano. Eu não temo nada. Eu tenho o poder de Deus do meu lado. Eu vou ver se eu consigo pôr a câmera em algum... Aqui, ó. Hã? Você é? Não. Foi ela. Ah, caralho. Ai, caralho. Ela gritou na minha orelha. Você coloca a porra da câmera, mano. Sai da casa. Sai da casa. Olha o craiksono ali, mano. Estou dando três passos para dentro, mas tem coragem. Joga a cruz no chão. Ah, é? Pode usar a cruz no chão, assim? Cara, essa está difícil, velho. Ela está muito violenta. Está parecendo demônio. Não é, Ivy? Está muito insano isso. Alânio, digital. Digital no armário. Acabei de ver. Ah, beleza. Impressões digitais. É uma Wraith ou uma Banshee? Quantos ônibus você tem? Orbe fantasma ou escrita fantasma, né? É. O F-Level 5 não pegou. Você viu se tem Orbe? Então, eu estou com a câmera aqui. Mano, tinha que estar mais virada essa câmera para o corredor, velho. Ela está no corredor. Ela acabou de acender aqui a luminária. Eu estou vendo. Caralho, ela está ali. Puta que pariu. Caralho, eu congelei. Eu estou vendo ela ali. Nossa, velho. Ah, mano. A Wraith, ela tem Spirit Box, Alânio. A Wraith. Ah, é a Banshee. Se você não respondeu, já era. Ela não respondeu em momento algum, mano. Não é possível. Coloca aí para a gente poder fechar. Ah, é Banshee, né? Você falou. É, Banshee. A gente ia ter que ir com o crucifixo na mão, cara. Para poder conseguir ir ali. É assim, Deus. Aí, mano. Era Banshee, ó. Boa. Ó, 20 dólares de fotos ali, ó. Puta merda, eu detesto casas diferentes assim em jogo. Não faz isso comigo, não. Vamos lá, cara. Vamos começar. Caralho, Bluntar, não? Você olhou o nome? Eu não vi o nome. Então vai perguntando. Desculpa, o fantasma, qual é o seu nome? Richard Smith. É um rapazinho. Richard Smith. Cara, ele não parece que está no andar de baixo. Pera, tem um bagulho aqui no chão, mano. Onde você está? Quantos anos você tem? Richard Smith. Onde você está? Ai, caralho. Ele respondeu outra pergunta agora. Ele é adulto, Caio. Ele está aqui na lavanderia. Segue minha lanterna. Estou vendo, estou vendo. Aqui? É, ali, ó. Aqui dentro? Ah, é a MF acendeu aqui, ó. Então ele está, é, eu estava saindo, eu estava passando aqui na porta. Ele deve estar por aqui, ó. Parece que não está dentro da lavanderia, não. Ele está na cozinha aqui, ó. Onde você está? Não foi a hora que eu estava entrando. Onde você está? Bom, aqui a temperatura, 9 graus, mas está tranquilo. 10 graus, 9, 8. Pegar a câmera para pegar a Orbe, né? Caralho, como é que sai dessa casa aqui? Eu já estou na câmera, já coloquei a câmera já, para o Orbe. Já colocou lá? Vamos falar com o Ricardo, né? Deixa eu até trocar aqui o bagulho para tirar uma foto dele, porque a gente ia ganhar uma grana se ele aparecer ali. Antes da gente morrer, a gente ia por do lado da câmera aqui, ó. Olha esse dedo. Ah, caralho. Ele apareceu. Eu vi ele aparecendo. Você viu? Vi. Ele apareceu em frente à câmera, na cozinha. Ele bateu a porta na minha cara, velho. Então tá, minha camarada. Joga as cruz aí, mano. O problema é que o lance do EMF, às vezes, ele não dá level 5 no começo, mas depois ele cola na tua nuca. Ô, meu Deus do céu. Fantasinha, camarada. Escreveu no caderno, Alain? Escreveu. Então bora. Pera, pera. Calma, calma, calma. É que a gente só tem duas evidências agora. Spirit Box ele que escreveu? Spirit Box escreveu. Pera aí. Porra, você demorou pra escrever, hein? É um espírito, um demônio ou um oni? Não, mas esses aí não tem impressão, tem? Algum deles? Não, eu não vi, pelo menos. Temperatura, temperatura. Temperatura. Tá pra mostrar a temperatura aqui na cozinha. Ô, três, 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 três. Caralho, ele tá por aqui. Nove, quatorze, treze, seis graus, sete graus. Três graus, três ponto cinco. Três? Chegou a cair pra três aqui em um momento. Ó, aqui perto, mano. Aqui tá dando três. Tá entre demônio e oni. Eita! Cinco. Cinco, boa, boa. É oni, é oni. Kai, tira o crucifixo lá, deixa eu ver se eu consigo bater uma foto dele. Pera aí, pera, pera, pera. Volta, 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 volta. Só vou marcar aqui, oni. É, já descobrimos. Ó, tá vendo? Tá vazio aqui, ó. Mano, a minha lanterna tá piscando igual louca, velho. Eu tô aqui, mano. Ah, ele fechou a porta, Alain. Ele fechou a porta. Ai, ai, ai. Mano, entrancou, Alain. Entrancou, Alain. Caralho, ele tá passando aqui. Puta que pariu. Caralho, me pegou. Abriu, abriu. Pegou você? Ele me pegou, Kai. Ele me pegou, mano. Me matou. Nossa, eu vou embora. Ele me matou, mano. Não, não, vambora. Vambora daqui. Oh, ele veio piscando, velho. Não deu nem tempo, cara. Oh, Kai. Jesus. Me deixa calma, mano. Você já tá morto, velho. Você virou presuntão. Não, é que eu viro fantasma. Aí você vai andando, eu vou indo atrás. Ok, 65 conto de seguro aqui. Oh, mano, eu vi ele. Aí eu falei, caralho, vou tirar uma foto. Ele sumiu. Aí ele começou a vir a piscar, tá ligado? E foi chegando perto piscando assim, ó. Aí eu fui sair de perto, mas não já era. Tarde demais. Ai, Deus. Beleza, beleza. Vai, Bopo. Tem que tirar foto do bicho. Ah, mano, precisa de uma grana, ué. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti